Todo mundo preencheu cupons na expectativa de ser um dos três grandes premiados da festa, com prêmios que podem mudar a vida de qualquer pessoa. Quero ganhar os prêmios! Os supermercados Tatico, mais uma vez, presentearam um ganhador com um ano de compras grátis. É pra comer, beber e esbanjar durante todo o ano, sem precisar gastar nenhum real. Não podia ser diferente, no final de ano tem que ter presente, né? Então o Tatico participou mais uma vez, fazendo a felicidade, mais um ganhador, com um ano de compras grátis, um ano de economia. A irmã Soares trouxe o presentão da construção, um prêmio que dá pra reformar ou construir e começar o ano novo de casa nova. O último balanço geral do ano, o pessoal tá aproveitando, aproveitou bem, né? Pra ir participar e já encerrar o ano com a casa reformada, né? Pra encerrar o ano muito bem, a Novo Mundo trouxe não só um, mas dois caminhões de prêmios. Dois ganhadores vão entrar 2018 com móveis e eletrodomésticos novinhos. O melhor de tudo isso é você poder agraciar duas famílias, presentear, não é só com caminhão, são dois e são prêmios que vai mudar a vida dessas famílias. O cheirinho gostoso de café foi sentido no balanço geral e café tem que ser rancheiro. É uma satisfação estar mais uma vez com a rancheiro aqui, representando os melhores produtos que a linha nossa que nós temos. Café rancheiro, rosquinha, wafer, caputino, pra trazer alegria com bastante empolgação para o balanço geral. Uma festa desse tamanhão todo tem que ter segurança. E a gentleman garantiu a tranquilidade e ainda recebeu novos currículos de quem precisa trabalhar. Só hoje aqui foram quase 300 currículos que foram entregues aqui hoje. Muita gente é desempregada, a gente sabe como é que está a situação hoje, mas todos que preencheram aqui, depois do nosso critério de seleção, serão chamados para fazerem a entrevista durante a semana. A Polícia Civil, através do Instituto de Identificação, confeccionou carteiras de identidade de graça para quem chegou no horário e levou todos os documentos necessários. O Instituto de Identificação veio fazer a carteira de identidade para o pessoal, para trazer um pouco de cidadania para o povo. O projeto A Última Pedra trouxe uma palavra de fé e apoio a familiares e dependentes químicos, oferecendo tratamento para a cura dos vícios para quem precisa se livrar do mundo das drogas. O projeto Pai Presente da Corregedoria de Justiças de Goiás tirou dúvidas e encaminhou quem precisava do reconhecimento de paternidade. O governo de Goiás esteve no Balanço Geral nos bairros, através da Secretaria Cidadã, emitindo o passe livre para deficientes e o passaporte do idoso. A Faculdade Noroeste cuidou da beleza dos participantes e deixou todo mundo prontinho para as festas do fim do ano, com cortes de cabelo, design de sobrancelha e muito mais. O evento também teve muita diversão para as crianças. Foram quase 5 mil pessoas presentes. O prefeito Gustavo Mendanha ainda falou ao vivo. Sobre as matrículas na rede municipal de ensino e alertou a população para ficar atenta ao telematrícula. A partir do dia 4 de janeiro começam as telematrículas. Então você que tem seu filho e sua criança que queira matricular, procure a Secretaria de Educação. Uma festa para entrar na história. O ano se passou e milhares de pessoas foram beneficiadas com o Balanço Geral nos bairros. A festa que já entrou para o calendário do povo se despede de 2017 com tudo aquilo que o povo gosta. Oloares Ferreira, música de primeira qualidade e prêmios em dobro. Quem quer ganhar prêmios aqui? E o que já estava bom ficou cada vez melhor com Alex e Guilherme. E a cantora gospel, Rosângela Marques. Muita emoção na hora dos sorteios. A primeira sorteada levou um ano de compras grátis no supermercado Estatico e o presentão da construção da Irmão Soares. Ela veio lá do setor Coimbra para ser sorteada mais uma vez. Dona Maria participa de todos os balanços nos bairros e essa é a segunda vez que ela ganha. E aí, Dona Maria, conta o segredo para ganhar tantos prêmios assim? O segredo é só participar e manter firme e participar. Eu estou impressionado com a sorte dela, né? A segunda vez que eu venho entregar o prêmio para ela, eu acredito que vão existir outras, porque ela está sempre aqui, né? É um prazer muito grande estar fazendo mais uma felizada. Natal chegando, vai poder melhorar a sua ceia, comprar de tudo. Como prometido, o último balanço geral nos bairros trouxe prêmios extras. Dois caminhões de prêmios das lojas Novo Mundo para duas ganhadoras. Porque eu precisava, Deus viu que eu necessitava e por isso que eu ganhei. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Até agora eu não acredito. E olha a alegria dessas duas, é contagiante. Tem certeza que chegou num momento único porque a Novo Mundo se esmerou para dar um presentaço. Vai ser uma casa praticamente toda mobiliada. O ano que vem tem mais balanço geral nos bairros. Não deixe de participar. Um Feliz Natal a todos e um ano novo cheio de prêmios.